Moça Moça, do que será que cê tá indo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Ei moça, me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu trava Ei moça O que cê passa no cabelo Que tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe Já Já Ah 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 Amém.